O Brasil é o maior produtor de brócolis da América do Sul e ele auxilia na prevenção do aparecimento de tumores malignos e ainda ajuda a driblar os efeitos químio e radioterápicos nos pacientes. Essas verduras, esses verdes escuros são o grupo das crucíferas, que é brócolis, couve-flor, a couve, a couve de bruxelas. Eles têm algumas substâncias, alguns nutrientes que são os antioxidantes. E antioxidantes, eles já por si só, eles ajudam muito na prevenção de câncer e também no envelhecimento. Mas o brócolis, ele tem uma quantidade maior, então a gente chama, a gente fala que são os quimio-preventivos. Eles ajudam a amenizar os sintomas do tratamento do câncer, entendeu? Mas assim, é uma coisa assim, bem suave, uma coisa, uma ajuda. É um conjunto de coisas que dão resultado maior. Então eu falo muito isso, não é uma coisa sozinha que vai ter o efeito. Não é o brócolis sozinho, a gente come brócolis, que vai ter um resultado, entendeu? É uma vida saudável, uma alimentação saudável, que vai ajudar. Agora ele tem sim, esse poder que a gente chama de quimio-preventivo. Ele ajuda a amenizar os sintomas, principalmente do tratamento, que é a quimioterapia e a radioterapia. Ela ainda cita outras verduras da família das crucíferas, mas enfatiza que o brócolis é o vegetal que concentra maior quantidade de glucosinolatos. Por conta dele ser um vegetal verde escuro, eu falo sempre que tudo que é verde escuro é de melhor qualidade, por conta dele ser do grupo das crucíferas, e é uma característica do brócolis mesmo. A gente brinca que o brócolis é um dos vegetais, a gente brinca não, a gente fala que o brócolis é um dos vegetais mais completos que tem, né? Ele é super importante, super completo em termos de vitaminas e minerais, por isso, porque ele é rico em vitaminas e minerais mesmo. E deixa bem claro que não é só um único alimento o salvador da pátria, e sim um conjunto de ações que trazem uma qualidade de vida. Os antioxidantes a gente encontra principalmente nos vegetais, nas frutas, nos legumes, são substâncias que ajudam, ajudam numa qualidade de vida, ajudam em prevenir o envelhecimento. Eu falo que é a melhor parte da alimentação, é o que a gente mais precisa. Eu costumo falar muito aqui que tudo que faz bem para a saúde é o que estraga, né? O que não dura muito tempo, então, o que fica principalmente na geladeira. Então, os antioxidantes a gente encontra muito nos vegetais, nas folhas, nas verduras, nas frutas, e hoje é muito, porque todo mundo se preocupa muito com a questão de envelhecimento, com a questão das doenças, então é super importante consumir, e a principal fonte são esses que eu falei, os vegetais, as frutas, os legumes, que tem a maior parte de antioxidantes. São substâncias que previnem o envelhecimento, e junto com isso, ajudam a combater algumas doenças. Mas é aquilo que eu falei, sempre é uma ajuda, não é ele sozinho que dá conta de tudo. E ainda deixa uma dica de preparação. Eu faço muito brócolis no vapor, que eu acho que eu... E assim, o meu lema também é tudo que é muito simples é o que dá certo, né? Eu acho que quanto mais simples, mais certo dá. Então, tipo assim, eu tento no dia a dia fazer tudo o mais simples possível. O brócolis na minha casa é sempre no vapor, com sal, com azeite, bem simples, que fica o sabor do brócolis. Agora sim, a gente tem preparações elaboradas, como o macarrão com brócolis, que aí vai o bacon, calabresa, que já sim, que na minha opinião muda o sabor do brócolis, né? Acaba deixando, prevalecendo outros sabores. Então, o brócolis sozinho mesmo lá, o simples, é o mais gostoso, pra mim como nutricionista. Mas eu também gosto muito de legumes e verduras. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda. E as pessoas estarem abertas a experimentar coisas novas, né? E cada um, cada alimento tem seu sabor, né? Tem sua característica. Tchau. Tchau. Tchau.